Adicione atividade Wiki. Nomeie-se Wiki. Escreva o enunciado que orientará os alunos na realização da atividade. Escreva o título do Wiki. Esse nome ficará visível para os alunos. Defina se o Wiki será colaborativo ou individual. Essas configurações determinam o formato usado na edição de páginas Wiki. Recomenda-se selecionar HTML como formato padrão. Em Modalidade Grupo, selecione a opção mais adequada aos objetivos da atividade. Selecione Mostrar para tornar a atividade disponível aos alunos. O número de identificação do módulo pode ser deixado em branco. Para utilizá-lo, consulte o tutorial Configuração de Notas. Caso necessário, configure as condições de acesso de conclusão de atividades. Para isso, consulte o tutorial específico. Salve as configurações. Posicione o Wiki no local adequado. Clique no Wiki para abrir a atividade e finalizar a configuração criando a página do Wiki. Aqui você poderá acrescentar mais orientações sobre o desenvolvimento da atividade. Além disso, é nesse campo que os alunos realizarão a atividade. Salve as configurações realizadas. Você visualizará o Wiki criado e o menu de opções do Wiki nas abas superiores. Para criar novas páginas, na aba Editar você deverá escrever o nome da página ser criada entre colchetes duplos. Clique em salvar. Clique na nova página criada. Você visualizará a segunda página criada e também poderá editá-la. Clique em salvar. Para localizar e acessar as páginas criadas no Wiki, utilize a aba Mapa. Clique em salvar. Para melhor visualizar as demais opções do Wiki, vejamos o exemplo de uma atividade já finalizada. Clique em salvar. Veja o conteúdo da página ser avaliado. Clique em salvar. Na aba Comentários, você poderá acompanhar as mensagens trocadas pelos alunos, bem como inserir os seus comentários. Na aba Histórico, você poderá visualizar e comparar as versões editadas pelos alunos. Na aba Arquivos, é possível que tanto alunos quanto professor façam o upload de arquivos complementares à atividade. Como o Wiki não permite a inserção de notas, é necessário criar uma tarefa para postagem de notas e feedback individuais aos alunos. Para isso, consulte o tutorial específico Criação e Avaliação de Atividade e Tarefa Offline. Avaliação e Avaliação! Legenda Adriana Zanotto